Se gostou das nossas mensagens, dá uma curtida. Se gostou do nosso canal, se inscreva nele, por gentileza. Que tudo seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré e que Ele possa dar-nos sabedoria para que possamos fazer o melhor para glorificar, exaltar e magnificar o nome dEle e levar pessoas a terem um encontro verdadeiro com Ele. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente e faça a diferença na vida de vocês, todo instante, todo momento. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Abraço. Estava aqui pensando, né? E fiz um estudo algum tempo atrás sobre o espinho da carne de Paulo. E, de repente, agora me veio esse texto como lembrança. O que foi o espinho da carne de Paulo? Várias explicações sobre a natureza do espinho da carne de Paulo já foram dadas. Elas variam de tentação, incensante, doença, intratável ou clônica. Problema de olho, malária, enxaqueca e outras doenças, né? Problema de linguagem, ninguém pode dizer por certo o que era, mas provavelmente era uma aflição física. O que sabemos sobre esse espinho na carne é mencionado por Paulo. Em 2 Coríntios 12, 7 É para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações que foi me posto um espinho na carne. O mensageiro satanás me esbofeteava a fim de que eu não me exaltasse. O primeiro propósito do espinho na carne era fazer com que Paulo permanecesse humilde. Qualquer coisa que tivesse encontrado Jesus falado diretamente e sido enviado pessoalmente por ele, em Atos 9, 2, 8, ficaria em estado natural, sem se orgulhar da sua experiência incrível. Acrescenta-se isso o fato de que Paulo tinha sido guiado pelo Espírito Santo a escrever muito do Novo Testamento. E é fácil ver como ele poderia ter se tornado orgulhoso e arrogante. Mas não o fez, não foi arrogante, não foi orgulhoso, nunca foi prepotente. Sempre com a sabedoria que veio da glória do Senhor, ele se manteve fixo no propósito que era de fazer com que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado. Segundo, sabemos que a aflição veio de satanás, mas Deus sempre cuidava dele para que isso não prejudicasse ele. Assim como Deus determinou que satanás atormentasse, que está em Jó, que atormentasse Jó, que está lá em Jó 1, Jó 1, 1, 12, ao 12, Deus permitiu que satanás atormentasse Paulo para que seu propósito e sua vontade fossem executadas. É fácil compreender que Paulo consideraria esse espinho como um atrapalho a um ministério mais efetivo e amplo. Em Gálatas 5, 14, 16, ele fala sobre isso. Porque ele pediu continuamente a Deus que o removesse de sua vida esse espinho, mas Deus não removeu, porque Deus sabia que lá na frente ele poderia cair. Então Deus, como na sua infinita soberania e sabedoria, ele jamais iria permitir que Paulo caísse. havia um propósito muito grande e não podia se perder a vida de Paulo para o propósito que Deus tinha preparado para ele. E para que Deus apenas recebesse louvor e crédito, que está em 2 Coríntios 10, 17, ao invés de remover o problema, Deus deu a Paulo graça e força através da situação. E foi ele quem declarou que a sua graça era o suficiente e o bastava. Esse é um momento em que Paulo se colocou diante de Deus e disse que a graça de Deus bastava para ele. que ele viveria com o problema com tranquilidade, porque na realidade o que nos basta mesmo é a vida de Cristo em nossa vida. Os espinhos da vida surgem ao decorrer da nossa vida, mas nós não podemos nos perder nisso. Então uma coisa interessante é que quando o Paulo foi arrebatado, e ele fala isso na segunda pessoa, que ele foi arrebatado e foi levado até o terceiro céu, lá havia um... no terceiro céu havia o trono de Deus e havia possivelmente a morada de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e os salvos, né? É por esse motivo que nós somos salvos pela graça. E Cristo preparou para nós a salvação através da graça dele, através do sangue aspergido dele, através da cruz, quando nós éramos... não tínhamos mais vida e Deus permitiu que Jesus descesse e fosse nascido de carne para que pudesse nos dar vida. Ele se despojou da sua própria vida para nos dar vida e vida abundante, vida de fé, vida de comunhão, vida de certeza e de vitória. Ele derramou sobre nós a certeza que nós necessitamos para vencer todas as diversidades que estão à nossa porta. Se Deus nosso é maravilhoso, Jesus Cristo, na sua infinita e gloriosa misericórdia, tem derramado sobre nós a condição de nós vencermos todas as diversidades que estão à nossa porta. Irmão que ouve essa mensagem, se coloca na presença, pede para Deus edificar em ti a casa dele, a vontade dele, o querer dele. Olha, nós temos vivido dias em que sabemos que só estando ao lado dele podemos vencer as diversidades que estão nesse mundo. o Senhor Deus Todo-Poderoso que nos ungiu com capacidade de vencer isso, tem preparado dias verdadeiramente para aquele que acredita de grandiosidade e força, porque o Senhor edificou em nós uma capacidade que nós desconhecemos. Nós não conhecemos a capacidade que temos. se colocássemos em prática tudo o que conhecemos de verdade, espiritualmente, com certeza teríamos resultados assim maravilhosos. Haja visto que às vezes a gente está em determinado lugar e você fala em espírito para Deus, Deus me ajuda, me dá sabedoria e a sabedoria desce rapidinho. Por quê? Porque nós temos a comunhão e a fé verdadeira já dentro de nós quando nós aceitamos Cristo como nosso Salvador. Então, a única coisa que você tem que fazer é aceitar Cristo como seu único Salvador e colocar Ele como prioridade à sua vida, aos seus caminhos e que haja sabedoria e discernimento sempre em cada sonho, em cada objetivo, em cada desejo que possa existir na vida de vocês. Eu quero, neste momento, pedir que Deus abençoe as nossas mensagens, os nossos propósitos, a vida de cada um que está ouvindo esta mensagem e que haja cada vez mais o entendimento e a sabedoria e a verdadeira humildade que glorifica o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que eu peço e que haja cada vez mais a compreensão e o entendimento da Palavra de Deus pela fé, que a fé vem pelo ouvir. o ouvir faz com que a gente produza a fé, a fé genuína e verdadeira. E vamos orar para a honra e glória do Senhor para que haja bênçãos e mais bênçãos sobre a vida de cada um de nós para a louvor e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Deus Altíssimo, neste momento, pelo teu amor, pela tua infinita e gloriosa presença, nós pedimos que o Senhor Deus venha derramar sobre nós a verdadeira misericórdia que glorifica, exalta e magnifica o teu nome. Meu Pai Celestial, nós não temos muitas, muitas palavras, nem muito a falar, mas sabemos que o Senhor Deus conhece o nosso íntimo, sabe as necessidades desse que está ouvindo essa mensagem agora, neste momento, meu Pai. Tu sabes a necessidade desta pessoa que está, neste momento, clamando por um filho, clamando por uma necessidade financeira, clamando por uma necessidade emocional, uma necessidade que só o Senhor Deus Todo-Poderoso conhece. Então visita essa necessidade, visita essa pessoa, meu Pai. Abençoa, meu Deus Todo-Poderoso, para que não sejam somente palavras, não, meu Pai, mas seja o teu milagre agindo na vida dessas pessoas, meu Pai. Eu clamo, Senhor, de todo o meu coração, de toda a minha alma, Pai. Eu não tenho nada, meu Deus, mas o que eu tenho, eu quero dar, meu Pai, que é a fé viva em ti, Senhor. É a fé viva na tua glória, no teu poder, na tua presença. Meu Pai, abençoa para a honra, louvor e glória do seu nome. Nos abençoa, Senhor. Nos abençoa com a tua presença. Oh, Papai, eu te amo, eu te adoro. e peço que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, contemple as nossas orações, contemple a nossa fé, contemple a nossa comunhão, meu Pai, e abençoa o lar desta casa que está precisando de um milagre, meu Pai, que está precisando das bênçãos que só o Senhor pode derramar, meu Pai. Obrigado, Pai Celestial, por nos dar sabedoria, por nos dar discernimento, por nos dar compreensão, por nos dar força física, por nos dar saúde, por nos dar a tua presença em todo momento, em todo instante, que permaneça em nós a fé viva e genuína em ti, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, meu Deus. Eu ponho a vida dessas pessoas, todas que ouvem essa mensagem em tuas mãos e peço a tua misericórdia sobre a vida de cada um, meu Pai, que haja, Deus Todo-Poderoso, o manifestar do teu poder e da tua glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Glorioso Deus, derramai o seu poder e a sua presença e que haja a certeza da vitória em cada passo de nossas vidas, Senhor, pois nós determinamos e cremos desde já na vitória que o Senhor preparou para nós, meu Pai, e em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré eu os entrego em tuas mãos e agradeço desde já pela oportunidade da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, graças a Deus, amém, amém, amém. Amém, meu Pai Celestial, eu te amo, eu te adoro, não tenho nada, mas eu te peço que a tua misericórdia esteja sobre nós. Oh Pai, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, tudo para a tua honra, tudo para a tua glória, meu Pai, amém, graças a Deus.